E existe algum teste básico que a pessoa consiga fazer em casa, para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, que ela consiga fazer um teste para identificar se ela tem algum tipo de sinal, que ela precisa utilizar óculos? Sim, eu acho que esse teste do piratinha, a gente fala do pirata, que todo mundo deveria fazer em casa, tá? Para todos os meus clientes aqui do Delivery, tanto da loja física, a gente sempre comenta para que façam em casa com seus esposos, com as suas esposas, com os filhos, né? Porque assim, gente, às vezes a gente tem essa dificuldade visual e a gente nem faz ideia, né? Desconhece, é normal, né? Por quê? Porque a gente está sempre com os dois olhos abertos, então um olho acaba compensando o outro. Então você vai escolher um ponto físico, um quadro, alguma coisa assim mais distante, qualquer coisa, olha longe e tampa um olho, e depois tampa um outro. Na hora você já vai ver que se um olho às vezes tem mais dificuldade que o outro, na hora ali você já vai detectar, então aí já é um primeiro passo, né? Está com o seu filho ali assistindo uma televisão, um desenho, bota uma mão no olho, bota uma mão no outro, vê o filho, qual dos olhos ficou melhor a visão? Ele já vai te falar também. Tentar diferenciar alguma imagem pequena. Inclusive até tem uma história de um cliente nosso, que eu fui atender o delivery da esposa dele, e ele comentou assim, ah, eu estou sentindo também borrado a visão. E quando a gente fez esse teste, ele estava com uma perda de visão já de 20% com glaucoma. Meu Deus. E essa perda de visão com glaucoma, ela é irreversível, ou seja, ele perdeu aquele campo visual e não tem mais cura, não tem mais volta. E quando a gente fez o teste, ele falou assim, não, eu estou vendo umas manchas aqui, e na hora eu já imaginei o que seria, já alertei, ele falou, vai imediatamente no oftalmologista, e de fato depois ela me contou o que era, que realmente ele tinha perdido já 20% da visão. E graças a Deus, por um questionamento meu ali, que a gente fez esse teste, ele ainda conseguiu manter, pelo menos, parte da visão dele, porque o glaucoma também é indolor, você não sente dor, muito pouco talvez uma pressão ocular ali, uma leve dorzinha de cabeça, mas nada que te diga assim, ah, tenho que correr para o médico. E aí você vai perdendo a sua visão gradativamente, até que ela nem percebe. Só vai ver quando já está muito, muito afetada, porque daí um olho acaba compensando o outro. Então faça esse teste simples em casa, com sua esposa, com seu marido, com as crianças principalmente, tampa um olho e depois tampa o outro. Faz o teste aí, vê qual é o resultado, e depois vem aqui, comenta para nós se você conseguiu identificar na sua casa. Se você conseguiu. Ou se você também mora próximo de uma de nossas lojas, vem até uma de nossas lojas fazer o teste de equidade visual, que também é gratuito, e é rapidinho, a gente já descobre, ele detecta se você precisa fazer algum acompanhamento maior. Legal. Legal. Legal.